Eu continuo achando que mesmo a ocupação da Ucrânia não levará a uma guerra mais ampla. Espero que a civilidade e a civilização contem no diálogo, o verdadeiro caminho para a paz e para a solução dos conflitos. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Infelizmente, o mundo está acompanhando atônito este ataque da Rússia contra o território ucraniano. Evidente que o mundo todo está se manifestando, está demonstrando a sua preocupação. E hoje fizemos uma entrevista com o embaixador aposentado, Pedro Rodrigues, que traça justamente um paralelo a respeito dessa situação e, acima de tudo, as consequências. Convido você a acompanhar essa entrevista que eu, Walter Lima, âncora do Revista Brasil, e os demais âncoras do programa fizemos com o entrevistado. Uma boa notícia nesse cenário, pelo menos, é que temos um embaixador de primeira classe lá na Ucrânia, que é o Norton Rapesta, que é muito competente. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no passado. É uma pessoa certa no lugar certo no momento de tensão, muito equilibrado, vai buscar criativo, vai buscar, certamente, assegurar a proteção não só do interesse do governo brasileiro, mas também dos cidadãos brasileiros que lá se encontram. Quanto à crise propriamente dita, há alguns dias nós conversamos, eu mencionei que era muito pouco provável que essa situação se transformasse numa guerra global, mas eu abri, deixei aberta a hipótese de que a ocupação ou um ataque da Rússia à Ucrânia acontecesse por razões estratégicas e por razões que estarão lá na cabeça e nos princípios e nos objetivos do Putin, que busca, às vezes, exacerbar posições que recuperem a posição de uma Rússia que não existe mais, que era ela centro da União Soviética, mas que mantém, vamos dizer assim, atribui importância à questão estratégica. Quando se fala de guerra, é sempre importante nessas questões estratégicas, porque, em geral, se vai por conta da emoção. Nós temos que ver que os interesses dos países são muito fortes. A maior parte dos seus ouvintes é mais jovem, não se lembrará, mas já terá talvez lido, que em 1961, quando a União Soviética quis instalar mísseis nas proximidades dos Estados Unidos, a reação dos Estados Unidos foi o seguinte, instalou e significa guerra mundial. Agora, na visão da Rússia, agora, o que você está tendo é querendo trazer mísseis do Ocidente para a vizinhança da rua. Então, essa questão estratégica, ela foge da lógica das relações entre as pessoas, entre as relações comerciais, ela pega a questão da segurança. E quando você não é parte do sistema de segurança majoritário, você tende, às vezes, a ter reações um pouco, vamos dizer assim, um pouco plausíveis na visão tradicional. Então, essa é a questão que nós temos. Eu continuo achando que, mesmo a ocupação da Ucrânia, não levará a uma guerra mais ampla, como não levou, por exemplo, quer dizer, isso aí a Rússia certamente se inspirou ao ver que, por exemplo, questões que poderiam, que a famosa linha vermelha foi cruzada e os Estados Unidos não fizeram nada, como, por exemplo, na questão da Síria. Mas aí vai complicar uma conversa antes de eu ter sequer cumprimentado do meu amigo Walter Nunes. Tá bom, Walter. Agora, embaixador, numa situação dessa, o senhor já falou sobre o nosso embaixador, bastante experiente, os brasileiros que estão neste país, que está sob bombardeio, vamos colocar dessa forma, de que forma a embaixada ajuda esses brasileiros? Ou seja, traz todo mundo para dentro da embaixada, de que forma é o protocolo para poder, justamente, proteger os nossos nacionais? Bom, quem não saiu antes, está agora numa situação de conflito. E se você olhar o mapa das ações militares russas, elas estão espalhadas por diversas regiões, pelo lado da Bela Rússia, pelo Oriente, pelo Sul. Então, na medida em que não houve ainda, quer dizer, não está havendo um conflito militar de grandes proporções, vamos dizer assim, e sim localizado, o ideal é que as pessoas se sentirem seguras, fiquem nas suas casas, mas mantendo contato. O importante é estabelecer contato, que a área consular da embaixada saiba onde estão os brasileiros. E dê tempo para a sociedade internacional, porque isso não é uma questão só brasileira. Isso aí, você tem franceses, húngaros, tchecos, bolivianos, tem muita gente de todos os países, não só jogadores de futebol, cientistas, a cooperação científica com a Ucrânia é muito grande. Então, isso vai ser buscado uma solução global via ONU. Não podemos nos esquecer que esses instrumentos multilaterais, nesse momento, são mais, vamos dizer, eficazes do que essas ações bilaterais. Quer dizer, lógico, o Brasil deve fazer tudo para tirar seus nacionais, mas devemos atuar, e devemos e estamos certamente já atuando junto à ONU, para se montar esquemas multilaterais de proteção dos nacionais de outros países que estejam na área de conflitos. Antes de irmos ao Rio com o César Fatioli, tem mais uma questão, embaixador. Quer dizer, o conflito está entre Rússia e Ucrânia, contudo, outros países da Europa, como os Estados Unidos, a China, estão por ali, acompanhando de perto, pressionando diplomaticamente para que a situação seja resolvida. Contudo, hoje as bolsas já amanhecem despencando. Quer dizer, qual o reflexo, enfim, deste confronto na economia mundial e principalmente em relação ao barril de petróleo? É, e essa questão dos mercados, ela é muito sensível, porque ela não é uma coisa concreta que você tome medidas a partir de um fato específico, concreto. Existe assim, o que pode uma invasão da Ucrânia e as próprias ameaças que estão sendo feitas de medidas retaliatórias? A gente quando lembra que a Rússia é o segundo principal país exportador de petróleo, grande exportador de gás, inclusive para a própria Europa, e além da Ucrânia ser grande produtora mundial, em escala mundial de trigo. Quer dizer, então, sem contar outros elementos, o preço do alumínio, aparentemente não teria nada a ver diretamente, também já está batendo o resto. Temos o petróleo batendo a 100 dólares, o barril. Então, as consequências podem ser difíceis e tem que, quer dizer, eu não estou vendo a capacidade de retaliação ser muito eficaz, na verdade, porque você faz essas ameaças, mas obviamente já tem vozes europeias dizendo, olha, a gente deve reagir, mas cuidado com a nossa retaguarda, porque nós somos dependentes, nós estamos no inverno ainda, o consumo do petróleo está altíssimo, a inflação está altíssima. O próprio ex-presidente russo, primeiro-ministro Medvedev, alertou isso, olha, cuidado, aí que o gás pode chegar a mil. É lógico que não se pode aceitar a chantagem de nenhuma parte belicosa, mas também não se pode tomar medidas que vão acabar afetando o próprio interesse de quem toma essa medida. Então, vamos ver o que vai acontecer, os mercados estão muito inquietos, é verdade, e vão continuar enquanto você tiver essa situação em andamento, essa situação que eu digo, a ocupação da Ucrânia, ou pelo menos a ocupação de certos objetivos na Ucrânia. Embaixador, o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, César Fatialli, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, César. Uma dúvida que eu tenho, me parece que esse conflito, independente de como ele termine, com a rapidez que ele termine, ele pode determinar algumas inflexões em movimentos que havia no plano político, mas também no plano econômico. É possível que ele acelere a integração entre a China e a Rússia como um polo oposto aos interesses americanos, numa ponta, pelo dinamismo da economia chinesa, que é uma espécie de locomotiva, mas tem um contraponto que é o seguinte, a Alemanha e Rússia, com todos os conflitos que marcam a história recente, havia sempre um grande temor do Reino Unido e dos Estados Unidos com uma aproximação entre esses dois países, ao longo de diferentes regimes. Esse processo fica interrompido pela provável anexação da Ucrânia e aí existe alternativa para a Alemanha, que é o carro-chefe da economia europeia, e para os outros países de buscar alternativas, menos até para locomoção do que para calefação, aquecimento, uso industrial, que é a principal finalidade do gás natural, porque para o petróleo é possível encontrar alternativas, mas para o gás natural tem alternativas? E a Rússia tem como empurrar esse volume todo na China, supondo um prolongamento do conflito? Olha, a Rússia não tem nenhum, acho que não deve ter nenhum plano imediato de empurrar o gás para lugar nenhum. A Rússia tem reservas cambiais bastante altas, lógico, elas não são eternas, mas dão uma margem de segurança para não até mesmo fechar as exportações por algum tempo. Quanto àquele famoso gasoduto Nord 2, que ligaria diretamente pelo mar à Rússia, à Alemanha, ele ainda não está em funcionamento. Hoje o gás que importa ainda é via Europa Central e isso tudo vai ter que ser resolvido, em termos de mercado você resolve, o problema passa a ser preço. Ontem mesmo tinha uma matéria no Financial Times muito interessante mostrando quantas empresas estão na área metalúrgica, principalmente, estão sendo obrigadas a interromper trabalho, porque os preços já estão considerados inviáveis, economicamente. Então, quer dizer, persistindo isso, você pode ter realmente uma situação de trauma nas economias. Quanto à China, que foi esse ponto, que você mencionou logo aí no começo, ele é interessante observar que a China e a Rússia assinaram há pouco, fizeram juras de amor, um tratado de apoio e tal, mas a China tem que avançar com muito cuidado. Ela está enfrentando críticas internacionais sobre a ação da sua economia, sobre o fato dela ser comunista, que, aliás, todo mundo sabe, desde que ela implantou na década de 40, e tem uma questão subjacente. Quando você... O próprio lado ocidental diz que é um pretexto russo, você falar das regiões separatistas, ou separadas para você interviva, a China tem Taiwan aqui no fundo, na visão chinesa, é uma província separatista, que se tornou, que se desligou da China, por razões políticas, e a China acha que é território chinês. Então, tem que... A situação é delicada, porque o diálogo que você faz de um lado, pode ser usado contra você mesmo do outro lado. E quanto ao ataque sem pretexto, tem um lado irônico nisso. Eu me lembro quando os americanos foram chamar os europeus e tal para atacar o Iraque, de que o Iraque tinha armas químicas, não sei o quê, que nunca foram encontradas, inventaram um pretexto para invadir o Iraque. Então, a gente começa a pensar o seguinte, engraçado, quando são países terceiro mundo, a invasão é uma coisa fácil, todo mundo aceita. Agora, mexe aqui na Europa, a conversa é bastante diferente. Então, essas são realidades, não adianta ir contra isso, quer dizer, só constatar, porque é a realidade das coisas. Nós passamos muito tempo sem guerras, grandes, mas temos que nos lembrar que no passado situações como essa eram bem frequentes. Espero que esse passado volte para o passado e que a civilidade e a civilização encontrem no diálogo o verdadeiro caminho para a paz e para a solução dos conflitos. que, aliás, é a premissa, uma das premissas da política externa brasileira, é a solução dos conflitos pela via da negociação, pela via pacífica. Nós já temos o âncora em São Paulo, o Anchieta, que também fará uma pergunta para o senhor, mas antes, aqui de Brasília, tem o Aécio Amado, que é o editor da Agência Brasil. Meu amigo Aécio Amado, de longa data. Pedro, é um prazer falar contigo, vou lá falar contigo, nós que trabalhamos juntos, incluído com o Norton Rapesta, na Agência Brasiliana. Isso, se lembra, já falei sobre ele. Exatamente. Já falei bem. Que é o embaixador hoje na Ucrânia. Embaixador, eu gosto de saber o seguinte, no Brasil existe uma colônia muito grande de ucranianos, e o Brasil tem muita relação, não só culturais, como também na área espacial e na área econômica. O senhor poderia citar a profundidade dessas relações do Brasil com a Ucrânia? Olha, eu não tenho hoje um quadro completo disso, mas já no passado eu já trabalhei isso, já estive duas vezes na Ucrânia a ser visto. Quer dizer, eu sei dessa densidade na área científica, tecnológica, espacial, grande, mas eu não poderia medir exatamente. De qualquer modo, eu não acredito que vá haver uma interrupção do ente político ucrânico. Eu espero que essa intervenção russa acabe, essa invasão russa acabe rapidamente, ou o mais rapidamente possível, para que uma certa normalidade, se prevalecer o que dizem os russos, eles buscam desarmar o vizinho. Não sei o que vai acontecer, e é difícil fazer prognóstico sem você ter dados mais concretos, mas realmente nós temos uma relação muito intensa com os ucranianos. A comunidade ucraniana no Paraná é grande, você tem descendentes dos ucranianos no próprio Tamaraty, eu tenho alguns amigos de origem ucraniana, e agora são ucranianos, quer dizer, a comunidade no Brasil que já veio há três gerações passadas. Essa geração mantém vínculos, mas eu diria que já são não tão estreitos hoje como já foram no passado. mas é lógico que todos têm preocupação com seus parentes, com seus amigos e com a sua própria nação de origem, que é importante. Então, vamos torcer para que o bom senso volte a prevalecer e que o diálogo busque uma solução em que se levem em conta os argumentos do Ocidente, mas também o da potência que atacou, que a gente deve se lembrar que é uma potência armada nuclearmente, não é... Para o Ocidente, é uma questão particularmente complicada. Embaixador, o senhor também conversa com o Anchieta, filho nosso âncora em São Paulo. Anchieta? Embaixador, eu queria ouvir a sua opinião, que é muito importante uma pessoa experiente como o senhor, o papel da ONU nesse conflito. Ainda tem importância ou está ficando irrelevante? Olha, talvez em época de conflitos a ONU fique mais relevante do que na sua agenda normal, vamos dizer assim. Primeiro, nós temos um fato a considerar o seguinte, qualquer ação estratégica de natureza, até mesmo de enviar aquelas tropas de capacetes azuis, participadoras, você poderia pensar num papel diminuído da ONU, mas quando você tem uma guerra, também o diálogo você se obriga, porque você não vai poder tomar certas decisões, porque entre os membros do Conselho de Segurança, que tem poder de veto, está a própria Rússia. Como a gente sabe, são cinco países com poder de veto, e a Rússia é um deles, então, isso obriga mais o diálogo, porque mesmo que você ache que tenha todas as razões, você não pode viver indefinidamente afastado da comunidade internacional, pelo menos nos dias de hoje. O passado era diferente, século XIX, XX, mas agora esperar que o importante é que passe essa etapa, e o caminho, eu acho, mais do que a conversa entre países individualmente, que ela tende a ficar muito emocional, e às vezes virulenta, até no tom, é melhor você buscar um organismo onde você possa buscar umas soluções consensuadas, sem essa política direta, que isso é um dado relativamente novo, é a primeira vez que uma pré-guerra é feita toda via imprensa, vai se divulgando dados até mesmo de segurança, serviços de segurança, de agências especiais, e na verdade você, nesse tipo de diálogo, você exacerba as posições em vez de poder ter um clima, vamos dizer, favorável à negociação. Então, acho que a ONU, nesse momento, embora ela tenha estruturalmente falhas a serem corrigidas, como aliás a posição brasileira sempre defende, eu acho que ela pode ser um canal adequado, nesse momento, não vejo o outro, aliás. Tá aí, né, doutor Pedro Luiz Rodrigues, embaixador hoje aposentado, e é sempre um prazer e um privilégio conversar com o senhor, agradecemos muito por essa gentileza, embaixador. Obrigado, eu agradeço. Bom dia, até logo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.